Essa é a fase de entusiasmo que, para nós, participamos da saga muito marcada pela criação da Universidade de Brasília, que também para nós era uma revolução, algo inteiramente diferente da rotineira, das retineiras universidades de então no país. E isso coincide pouco depois, ainda em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros, a crise político-militar daí instalada, a instalação do governo Jango sobre bases precárias do parlamentarismo, o plebiscito que volta ao presidencialismo, a crise que vai se avolumando e chega ao golpe de 1964. E, a partir daí, para quem vivia Brasília, a sensação de que tudo acabara. Ministro, um pouco antes de 1964, eu queria perguntar, o senhor teve esse início de carreira política interrompido, enfim, decidiu pela advocacia, mas, se eu bem entendi, o senhor chegando em Brasília, projetando uma carreira na advocacia, o senhor vai para a academia. Como se dá o seu ingresso, a sua aproximação com a OND? Bem, eu mesmo não sei a quem devo individualmente a indicação. Darcy procurava com a universidade que praticamente inaugurava no país o esquema de um corpo de pós-graduandos, que ao mesmo tempo serviam como auxiliares docentes e, com isso, busca atrair nos centros principais do país, jovens, graduados, que se dispusessem a esse trabalho, a essa dupla tarefa de estudantes de mestrado e auxiliares docentes, dos professores seduzidos para a abertura da Universidade de Brasília. Sim, quer dizer, eu mesmo já não me lembro por mão de quem ou por indicação de quem. eu fui indicado e sondado, então, para assumir esse papel de instrutor do curso de Direito, de onde vem a minha aproximação com outra figura absolutamente marcante na minha vida, eu fui Vitor Manzileu. Vitor Manzileu. Vitor, mas agora que você perguntou se o senhor se lembra da sua primeira sustentação oral, eu me perguntaria se o senhor se lembra da primeira aula que o senhor teve na frente de estudantes. Sim. como professor, particularmente o curso de Direito, nos seus primeiros anos, seduziu muito funcionários funcionários públicos de certa graduação intelectual, a quem a vida, a agitação da vida no Rio de Janeiro não havia propiciado seguir um curso universitário regular. então, o que marca as minhas primeiras experiências na docência universitária, que era basicamente marcada por uma aula, chamávamos de uma aula maior, semanal, dada pelo titular da disciplina. para nós, por exemplo, o ministro de Doutor Manzileu e depois Machado Neto, um jovem professor baiano com introdução à ciência do direito. A experiência mais marcante é que eu era, com exceção de dois ou três, que ainda hoje são meus amigos, o mais jovem na sala. Vários já eram encanecidos no serviço público, os corpos mais qualificados no serviço público, o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas, etc. O senhor mencionou pouco que... Com isso, óbvio, com essa sensação de temor, pela sensação de nervosismo e de temor nas primeiras aulas até que me acostumasse com aquela convivência fraterna com os mais velhos. O senhor chegou a fazer amizades, estabelecer relações com alguns alunos que eram aos funcionários? Ah, sim, os alunos deles. Algum mais marcante do que o outro, algum mais que mereça acertação? A distinção seria difícil. O senhor mencionou um pouco que a criação da UNB foi revolucionária. Um projeto de universidade revolucionário. É isso que o senhor... É a visão que o senhor tem? É, evidente. Bem, eu cito a partir da minha própria experiência como estudante e depois como auxiliar docente. como estudante, a velha universidade de Coimbra. Turmas, algumas dezenas, quando dá uma centena de estudantes, um professor encaricido, afamado, a proferir uma conferência inteiramente distante do estudante, quando, salvo alguns, de temperamento mais ameno. A universidade começa por romper com este marco do professor Coimbrau, combinando a aula maior, que era uma aula-conferência, com as aulas menores confiadas aos auxiliares, quando não aos instrutores, que eram mestrandos. estes, em turmas de 15, 20 alunos, com uma convivência fraterna e acrescida pela figura do orientador que cada estudante tinha na universidade. Isso tudo num ambiente, isso tudo gera um ambiente de todo diferente daquele que nos acostumarmos nas tradicionais universidades brasileiras. Um ambiente de convivência, enfim, de camaradagem, de companheirismo. que assusta, evidentemente, as camadas mais conservadoras e atrai sobre a Universidade de Brasília toda uma série de investigações de CPIs em que os assuntos iam desde porque, em uma determinada aula, em determinada prova, havia uma questão sobre direito constitucional soviético, até porque que os estudos, os professores, frequentavam a Universidade de calça jeans e muitos de barba. E, se me permite a descrição, a UNB mais a advocacia lhe rendiam, para o senhor ter que cotidiano, que estilo de vida do Brasil? Bem, apertado. A advocacia foi muito limitada com as exigências da Universidade. E, desse ponto de vista, a libertação viria com o concurso para o Ministério Público. E, enfim, fui vitorioso. Isso foi no final, no começo, final de 63, começo de 64, já em plena efervescência da crise e dura até 69, quando sou aposentado pelo ato institucional do meu senhor. O senhor falou sobre essa fase de um momento mais apertado, né? Sim. Nessa época, o senhor já era casado? Não, não. Quando me casei, já era promotor. O senhor se lembra como que foi, então, o senhor me permite um breve acompanhamento. O senhor começou uma carreira no movimento estudantil, que não foi para uma carreira política. Brasília, para a advocacia, acabou indo para a academia. E, da academia, o senhor vai exercer uma profissão jurídica pública, que é de promotor de justiça. O senhor se lembra, se o senhor viu o edital, se alguém avisou do concurso? Qual foi essa nova guinada da carreira jurídica? Tem uma. Como é que ela aconteceu? O senhor se lembra mais? Um concurso para o Ministério Público Brasília, naquela época, era um acontecimento nacional. Então, nos atraiu, na época, algumas centenas de candidatos de todo o Brasil, magistrados, promotores. E, obviamente, também chegaria ao nosso conhecimento aquela oportunidade, que era, efetivamente, nas perspectivas daqueles dias, uma forma de conciliar uma sobrevivência mais folgada com a aspiração da carreira universitária. O senhor tem memória de algumas centenas de candidatos para quantas vagas? O senhor tem memória de quem compunha a bota examinadora? Bem, eu me lembro que os candidatos eram algumas centenas, 300, 400. Vamos aprovar inicialmente 20 e poucos. E um concurso, por isso mesmo, significativo na época. Então, o senhor é aprovado. O senhor se lembra da sua primeira votação como promotor de justiça? Sim, eu fui, quer dizer, embora naquela época o cargo inicial da carreira vinda do Rio de Janeiro era de defensor público, eu, pelas vagas existentes e pela classificação emitida, fui logo lotado como promotor de justiça. Eu fui o primeiro colocado. Então, não tive experiência, lamentavelmente, não tive experiência de defensor público. O senhor me permite mais uma pergunta? Todas. Eu pesquiso concursos de hoje e todos me contam que é um momento muito memorável, uma colocação no concurso concorrido, eles têm a memória nítida das pessoas dando parabéns. O senhor, quando foi primeiro colocado no concurso do Ministério Público, o senhor se lembra? O senhor comemorou? É, eu lembro, porque foi na época muito significativo. Eu era dos mais jovens, dos concorrentes. Os concorrentes, os concorrentes, os concorrentes, os concorrentes, os concorrentes, os concorrentes, já então indicado no IAT Clube e tal. Indicado no IAT Clube? Na roda do IAT Clube indicado como o primeiro classificado no concurso do MP. O senhor me desculpe, eu não sou de Brasil, o IAT Clube naquela época... Era o centro principal de reunião social da cidade. Qual era a configuração do concurso? Era uma prova? Havia, se precisaria de pronunciar que não fosse de forma escrita? Não, eram todas as provas escritas. E havia um programa de estudo? Sim, sim, eu me lembro. De maior coisa na tela de programas é que, enfim, um dos membros da banca examinadora era um professor, era um advogado, vindo do Rio de Janeiro, e que, enfim, por falta de tempo ou outra circunstância, simplesmente entregou aos organizadores do concurso o seu programa de Direito Comercial na Faculdade Nacional de Direito, na qual a metade do programa era de Direito Comercial Marítimo. Então... Você se lembra o nome desse? Eu lembro. Eu sou o Dr. Rui Nunes Pereira. E me lembro que nos dávamos pessoalmente com ele, no dia da prova. Mas, Rui, que sujeira e tal. Mas vocês imaginaram que eu ia fazer pergunta de Direito? Imagina o que eu falei para você? Põe no programa. E, realmente, meu companheiro de estudo, meu grande amigo até hoje, Eduardo Inverde Oliveira, que depois foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, nós estudando a natureza jurídica do capitão de navio... Ministro, o senhor... Enfim, desculpe, mas o senhor falou em quatro amigos que vieram com o senhor. O senhor está falando de um outro amigo agora, né? O senhor falou, então, do... Esse veio um pouco depois. Do Modesto, do Zé Guilherme Vilela... O senhor e mais outros que o senhor falou e não falou o nome. Cid Ferreira Lopes. Cid Ferreira Lopes era o que sabia dirigir. É o que eu brinquei. Que veio, a princípio, que sabia dirigir porque ainda não tinha terminado o curso. E os senhores moravam todos juntos? A princípio, sim. Tivemos uma república, uma vida republicana de economia centralizada. Por quanto tempo os senhores moraram juntos? Ah, até os primeiros casamentos. Que foram lá para os 60... Isso foi... Os primeiros foram em 64... Por aí. Já no movimento militar, dois eram casados. O senhor falou da sua saída da ONB, foi um momento muito difícil. Foi. Enfim, foi final de 1965. A ONB, no começo, logo depois do golpe, se fez uma tentativa de convivência, de sobrevivência e tal. Foi designado reitor, um professor da Unicamp ou de Ribeirão Preto, um homem de categoria universitária. Depois dele, no entanto, se designou uma figura menor, também na Universidade de São Paulo. E que entrou como macaco em casa de louça, fazia asneiras, etc. E culminou com a devolução às universidades de origem de alguns professores de prestígio. E isso determinou uma greve, a demissão de 15 professores, entre os quais eu fui incluído. E aí, um movimento coletivo de solidariedade, de que se demitiram 210 ou 220 de 250 professores que a Universidade tinha. Então, o senhor foi afastado nessa primeira leva de 20 professores? É, foi. Depois, outros 200 e muitos em solidariedade se demitiram? Sim, se demitiram. Posso me perguntar, por que esses 20 foram afastados e não os outros 220? Tem critérios lá do sistema policial da universidade, acharam que eram os agitadores mais perigosos. O senhor não se viu como um dos agitadores mais perigosos? E quem sou eu, assim? Como foi esse dia, ministro? O senhor tem lembrança desse dia? Tenho. um dos agitadores mais perigosos. E tudo que ele, essa crise da universidade coincide com a decretação do ato insonor número 2, de outubro de 1965. E que no final não teve uma fase repressiva, violenta, como viria a ter, como teve de início o primeiro ato institucional e como viria a ter o ato institucional número 5 de 69. Mas nós temíamos. Realmente os demitidos, sobretudo. E seríamos os primeiros alvos no ressurgimento da violência do governo militar. Mas não houve. Naquele momento não houve. Repressão maior. A repressão viria depois, as cinco. E os servidores foram convocados para alguma reunião? O reitor chegou a conversar? Não, não. Não houve conversão. Reuniões. Reuniões de amigos e de solidariedade mútua. porque se nós bachareis em direito sempre nos arrumamos, havia outros que haviam deixado postos universitários na Europa, nos Estados Unidos para vir para a Universidade de Brasília e de repente se sentiam soltos no mundo, sem profissão, sem o que fazer. ministro, nesse momento, quais eram as percepções acerca desse novo cenário político? Se desenhava ou não, se sabia que duraria tanto tempo a intervenção militar? Havia essa noção de continuidade ou havia uma percepção de que duraria tanto tempo? Havia uma percepção de que duraria tanto tempo? de curta duração. A ilusão começa a desfazer-se quando em 1965 realizam-se as eleições diretas para o governador de alguns estados, os mais importantes são Rio de Janeiro e Minas Gerais e o governo perde as duas eleições para dois políticos marcadamente jocerionistas, Negrão de Lima, Rio de Janeiro e Israel Primeiro e Minas. e a partir daí a pressão para a Vila Militar e a edição do ato insonal número 2 que cancela as eleições diretas de solos dos partidos políticos e dá sinais, então, de um movimento com pretensões mais duradouras até que sobrevivem as crises de 1968 se chega ao ato insonal número 5 aí na frase o título de um jornalista autor de uma série importante na época do Gaspar A Ditadura Escancarada Mas até 68 o senhor já para for afastar da UNB mantinha o seu... Mantinha... É, é... Quando eu fui afastado da UNB eu estava no Ministério Público posto à disposição do Supremo Tribunal para servir como secretário jurídico de Evandro Luiz. e esse período termina pouco antes do AI-5 naquela época só poderia ocupar essa posição por dois anos e o meu período vinha de terminar pouco antes do AI-5 que vai ser que vai ser que vai ser o que vai ser como secretário... que vai ser